É o índio Hoje você na minha casa a conversa é outra Vou te deixando molhada tirando sua roupa Tu me pede com força daquele jeitinho E hoje no escurinho vai ser lá vizinho Tu me pede com força Eu peço na minha porta Gosto de leite moço Toda vontade é pó Eu faço louco de triunho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de love, sim Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de love, sim É o índio O índio ataca novamente Arroba e o final Eu sou cerveja O morano em cúmulo Já ativa a Bahia Hoje você na minha casa a conversa é outra Vou te deixando molhada tirando sua roupa Tu me pede com força daquele jeitinho E hoje no escurinho E hoje no escurinho vai ser lá vizinho Tu me pega com força Eu peço na minha porta Gosto de leite moço Toda vontade é pó Eu faço louco de triunho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de love, sim Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de love, sim É o índio O índio ataca novamente O índio faz tendência, nego